Cftv, proximidade com o bebê, eu sempre falo isso, não vou repetir nas minhas palestras. Tem no meu livro, eu falo sempre, quem comprar o livro, está aí a informação, como você vender Cftv. Venda sempre produtividade. Cftv muda ou não muda o comportamento nas empresas? Então você tem que vender mudança de comportamento. Você não vai vender câmera, você vai mudar, vou mudar o comportamento da turma aqui. Eu não vim vender câmera. Você quer um comportamento, você tem esse comportamento e quer outro, vamos usar a câmera para isso, para a gente conseguir esse comportamento. Para vocês terem uma ideia, um amigo meu tinha uma academia e ele reclamava muito que quebrava muito as esteiras. As esteiras eram na cara, era caro fazer manutenção. Eu falei, cara, coloca uma câmera filmando aí as esteiras, tu vai ver, vai diminuir direitinho. Não deu outra, a gente via as imagens, antigamente os caras apertavam de qualquer jeito, chutavam, faziam qualquer coisa. Agora não, os caras fazem. Tidigamente ia de qualquer jeito, meu amigo. Depois que é filmado, vai embora. Controle de acesso. Controle de acesso tem que vender tempo, eficiência. Você não vai vender controle de acesso, você vai vender assim, chega na empresa e fala, eu vim colocar os 3 mil funcionários que você tem, mais rápido na linha de montagem. Eu vou economizar 15 minutos do teu tempo aí. Eu vou colocar eles mais rápido, porque o meu não é cartão, é de proximidade, por exemplo. Então, eu uso um RFID lá e o cara chega, está na bolsa, o cartão já entra, não precisa perder tempo procurando cartão, vou passar. Então, você vendeu para ele o quê? Mais tempo, eficiência no processo do carro. Você não vendeu rastreamento. Produtividade, informação, sempre. Venda isso aí que você vai ganhar muito dinheiro com segurança. Esse aqui é o resumo do meu curso. É só, eu vou jogar a isquinha para vocês desejarem um dia o meu curso na empresa de vocês. São as palavras-chave para vender segurança que estão aí. Então, quando você for vender para pessoas, você tem que vender isso aqui. E aí, o que é que eu faço? Eu faço um desafio para as equipes, certo? Eu separo em grupos de 5 e falo assim, eu quero que você venda alarme como economia, CFTV como conveniência. Ou então, eu dou o desafio maior. Eu quero que você venda só alarme agora como cada palavra dessa. Me dê uma situação, um caso. E que argumento você apresentaria para vender agora? Eu sou um cliente que eu só compro longevidade. Me venda um alarme? Eu sou um cliente que eu só compro marca. Me venda teu alarme agora? Então, você pode fazer esse jogo com pessoas, porque pessoas, no resumindo, elas compram bem-estar. E pode fazer com empresas. Quando você for vender para empresas, é outras palavras, totalmente diferentes. Empresa compra produtividade, confiabilidade, mercado, participação de mercado. Eficiência, inovação e informação. Bem diferente de pessoas. No final, a empresa compra lucros. Eu morro de rir quando vai um vendedor tentar vender bem-estar para uma empresa, aí se quebra. Ou ele vai vender lucros para o dono da casa, se quebrou também. Tem que ser certo. Para a empresa, processo e lucros. Para pessoas, bem-estar. E todas aquelas palavras que tinha lá. Estado, economia, longevidade. Aí você vai se dar muito bem. Qual é a jogada aí? A jogada é fazer isso que eu chamo de... É uma matriz de valores. Você vai criando ligações. Essa matriz eu faço no curso também. No final, a gente chega e dá várias opções para o cara. Você me dá o produto e a gente faz um link com um determinado valor que ele tenha. É uma matriz de valores.